oi gente tudo bem com vocês hoje eu vou fazer feijão com legumes e carne aqui eu tenho metade de uma cebola vou colocar alho uma pimenta dedo de moça ou de cheiro de moça não tô com pimenta dedo de moça na cabeça eu tava olhando lá minha pimentinha lá fora mas isso aqui é pimenta de cheiro e aqui eu vou ter o carne de sol já lavei bem lavadinha deixei de molho vou colocar essa carne aqui deixa refogar aqui ó e depois eu vim colocando o feijão pronto aqui ó já deu uma refogada boa aqui ó aqui eu vou juntar um pouquinho de corão colorau agora vou pôr o feijão o feijão deixei de molho já escorri ó tá bem escorridinho ela tá aqui ó folhinha de louro colocar água agora vou colocar a pressão agora para cozinhar o feijão coloquei aqui as pimentas para cozinhar separado do feijão aqui ó chuchu batatinha e só a cenoura que eu coloquei junto com o feijão para cozinhar junto com o feijão ainda vou colocar abóbora aqui pronto agora eu vou temperar aqui ó o feijão vou colocar cebola e pimenta de cheiro eu vou lembrar aqui ó vou colocar aqui ó eu vouaktivar aqui ó vou aqui ó Colocar o alho. Pimentões vermelho e amarelo, essa boca é muito baixa, deixa eu dar uma pausa aqui e vou mudar de boca, então ficou bem melhor. Pronto, já tá os temperos bem refogados, aí aqui eu vou colocar os legumes, abóbora, chuchu, batatinha e am. E aqui eu cozinhei junto com o feijão, eu cozinhei a cenoura, porque a cenoura demora mais quente ela. Aqui eu vou colocar o feijão. Vou virar logo aqui, ó. Eu vou mexer aqui, que eu tô só com a mão, aí depois eu vou mostrando pra vocês. Pronto, ó. Coloquei o feijão todinho. Coloquei o feijão todinho, aí tá aqui, ó. Olha aqui, olha que lindo. Ó, maravilha de feijão. Aqui eu vou colocar, ó. Isso aqui é a gosto, viu? Corrida e cebolinha. É a gosto. Aí eu vou deixar aqui, ó. Maravilha de feijão, gente. Então, tá aqui, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele joinha, aperta o sininho pra receber as notificações. E até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Fui. Tchau.